Bom, alisar pra quê, pra mim, me significa, né? Eu me identifico em várias partes do clipe e algumas das histórias que se passaram até já se passaram comigo de outra forma, né? Então, tá sendo protagonista desse videoclipe, eu estou me representando e eu também me sinto representando várias outras meninas, né? Que passaram por um certo tipo de preconceito, não apenas pelo cabelo, mas pela cor da pele também. Que é uma das ideias do clipe. O que a Xuxinha Amarela representa pro personagem representa na minha vida. Porque eu lembro que até os meus 15 anos de idade eu usava o meu cabelo preso, justamente porque eu tinha vergonha, eu achava o meu cabelo estranho. Pra mim era bonito apenas quem tinha o cabelo liso, né? Então, eu lembro que em algumas situações eu via as minhas amigas, as minhas amiguinhas que tinham o cabelo liso soltarem o cabelo. E eu não me sentia na mesma liberdade, porque eu achava realmente diferente, era o cabelo ruim, né? E por várias vezes eu tive apelidinhos como esse, cabelo de bombril, fuá, com diversas vezes, né? Então, a Xuxinha Amarela representa pra mim o que foi um bico de pato, né? Que era um tipo de prendedor de cabelo. É doce, mas não é mole que nem rapadura. É pedra noventa, só enfrenta quem aguenta. Quem se assume como é pro time entrar. O clipe, na minha vida, hoje representa a história, a minha história e a das outras meninas também, que passam por essa fase de transição, talvez de um cabelo preso pra um cabelo solto, de um cabelo liso pra um cabelo cacheado, né? E na minha vida é justamente isso que o Alisar Praque trouxe. Essa ideia de eu poder me expor como eu sou, né? Sem precisar me esconder atrás de uma Xuxinha ou de qualquer outro tipo de coisa, porque era essa sensação que eu tinha de prisão. E hoje eu vejo como normalidade, como meu cabelo hoje é normal. Eu acho que é pior, né, teu cara, ele me sabe, né? Vamos pegar esses detalhes. Ação! Obrigada. E essa ideia de ter um projeto, um trabalho, que eu possa expressar tudo que eu já passei e que eu sei que a história não é só minha, né? A outra atriz também já passou pela mesma coisa e ela é ainda mais nova do que eu. Quantas outras meninas também não precisariam ou poderiam estar se expressando dessa forma, né? Então, eu queria dizer a elas que ter o cabelo cacheado é normal. Cabelo enrolado não é ruim. O cabelo cacheado, o cabelo crespo é normal, todo mundo tem. E que vocês precisam assumir. É a identidade, é o que vocês têm, né? Só isso. O cabelo cacheado, 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 o cabelo cacheado